Eu cansei de ver as pessoas utilizando as máscaras pretas ou espremendo cravos, principalmente no nariz. Isso pode gerar alguns problemas na sua pele, como inflamação e depois manchas. Pensando nisso, hoje eu vou te ensinar como você vai se livrar dos cravos utilizando um método completamente eficiente e indolor, que não vai danificar a sua pele. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Skin Kelly. Eu sou a Kelly Cantidi e estou aqui toda semana com a missão de te ajudar a conquistar a sua pele dos sonhos. Então se é esse o tipo de conteúdo que te agrada, já vai se inscrevendo aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E hoje vamos falar sobre comedões, que são os cravos de pele, que acometem principalmente aquelas pessoas que têm as peles mistas a oleosas com tendência à acne. E eles aparecem na testa, no queixo, nas bochechas e no nariz. E existem dois tipos de cravos. Os comedões fechados, que são aqueles branquinhos, geralmente mais molinhos, que devem ser removidos com a limpeza de pele. Então nada de ficar espremendo em casa, que você vai trazer manchas para a sua pele. E também temos os comedões abertos, que são aqueles cravinhos com a pontinha preta. Eles podem ser mais pequenininhos, como no nariz, ou maiores, como nas bochechas e no queixo. Os maiores também devem ser tratados e removidos com a limpeza de pele. Mas os pequenininhos, que são do nariz, nós conseguimos remover com facilidade em casa. Tá, Kelly, mas como que são formados os cravos? A nossa pele possui poros, que são buraquinhos. Embaixo da nossa pele, nós temos as glândulas sudoríparas, que são as que secretam suor. E as glândulas sebáceas, que são as que secretam óleo. Com essa secreção de óleo, juntamente com sujeira e bactérias dentro dos buraquinhos, há a formação de cravinhos. Tá, Kelly, então é só nós diminuirmos os poros, que está tudo certo. Não vai ter mais o acúmulo de sujeira, bactéria, e vai resolver o nosso problema. Não, gente, seria bom se a gente conseguisse fechar os nossos poros, mas não conseguimos. É fisiológico da nossa pele. Nós conseguimos, sim, diminuí-los quando eles estão aumentados, mas fechar não é possível. Mas com os procedimentos que eu vou te passar hoje, você vai conseguir diminuí-los. E, consequentemente, também tem uma diminuição na produção dos cravos. Lembrando que nunca é interessante, como eu já mencionei para vocês, espremer os cravos. Por quê? Quando você espreme, além de ter a chance de causar manchas, você está removendo apenas a ponta do problema. O cravo ainda está mais profundo da sua pele e, novamente, ele vai aparecer. Eu tenho certeza que as pessoas que têm costume de espremer os cravos, geralmente percebem que eles voltam nos mesmos lugares. É porque eles não foram removidos completamente. Existem outras formas de remover que são mais eficientes e evitam o ressurgimento. E o que você vai precisar para remover os cravos em casa? Eu vou utilizar um Cleanse Oil. Eu uso o da Biore, que é um dos meus preferidos. Está sempre na minha rotina skincare. Mas você pode utilizar também um óleo vegetal, como o óleo de jojoba, que é ótimo para a pele. Eu só não recomendo utilizar os óleos de cozinha, porque eles são comedogênicos. Você não vai conseguir remover ele com facilidade completamente da sua pele. Então, vai causar acne. Ele vai obstruir os poros e não é interessante. E você pode utilizar também um Cleanse Balm, qualquer outro produto que tenha uma base oleosa. Muitas pessoas devem estar se perguntando, tá Kelly, mas você vai utilizar um óleo para remover os cravos? Não vai aumentar a oleosidade? Não vai piorar essa acne? Obstruir os poros? Calma gente, que eu te explico. É bem simples e é fácil de entender. Quando nós vamos limpar a nossa pele, utilizando óleo, nós vamos utilizar aquela regrinha da química, que é o semelhante dissolve o semelhante. Então, o óleo vai dissolver o óleo. Lembra que nós vamos tratar apenas os comedões abertos? Então, lá dentro do poro, o óleo vai entrar e dissolver esse sebo que tem dentro do poro, dissolvendo o cravo. Por isso que é uma limpeza eficiente, indolor, fácil e rápida. E não vai agredir a sua pele. E para fazer esse procedimento, você também vai precisar de uma escovinha de silicone ou de um esfoliante físico. Eu utilizo essa minha da boquinha porque ela tem o tamanho perfeito para eu massagear o nariz. Eu adoro ela. E gente, eu paguei super baratinho, cerca de 20 reais. Mas você pode utilizar o utensílio que você tem em casa, da forma que você preferir. E como vamos fazer o procedimento? Primeiramente, vamos umedecer a pele com água morna, podendo fazer esse procedimento durante o banho para facilitar. Você vai aplicar o Cleanse Oil na pele ou o óleo vegetal, produto que você estiver utilizando. E vai fazer com a escovinha uma massagem leve na pele. Gente, é leve, tá? Nada de ficar esfregando muito a pele, porque você pode se machucar. Ou você pode também utilizar, como eu mencionei, o esfoliante. Então você vai fazer essa massagem na pele, vai remover, deixando os poros bem limpinhos e removendo os cravinhos abertos. Após isso, você vai lavar o seu rosto com o sabonete da sua preferência, para não ficar nada de produto, nada de resquício de óleo dentro dos seus poros. E se você quiser, você pode aplicar um hidratante leve para deixar sua pele bem hidratada e equilibrar a quantidade de água na pele. E eu recomendo fazer esse processo de duas a três vezes por semana, se sua pele for resistente. Se você tiver uma pele sensível, eu não recomendo fazer esse procedimento. E após isso, para evitar o ressurgimento, você pode utilizar produtos à base de ácido salicílico, que são secativos, que vão te ajudar a controlar essa acne. Eu vou deixar algumas sugestões aqui de tônicos e produtos que eu gosto, que você pode acrescentar na sua rotina skincare. E ao final desse processo, você terá uma pele macia, bem limpinha, com seus poros bem limpos e livre de comedões abertos. E conforme você vai utilizando esse processo na sua rotina skincare, você também vai diminuir os comedões fechados, que são aqueles branquinhos, porque você vai criando uma rotina e deixando uma pele mais equilibrada. E lembrando também que eu parto do princípio que você já segue aqui o canal e já sabe que é muito importante ter uma rotina skincare para manter uma pele mais equilibrada. Então, não se esqueça de seguir. E sempre tem vídeo novo que eu te ajudo a conquistar a sua pele dos sonhos. E agora que você já sabe como remover os cravinhos do nariz, do queixo e também das bochechas, eu vou deixar aqui mais duas indicações de vídeo para você continuar assistindo o canal Skin Kelly. Te vejo lá nos próximos vídeos. Muito obrigada e até semana que vem!